Boa tarde a você, nosso ouvinte e telespectador da Rádio TV Menorá. Hoje, para nossa alegria, estamos aqui nos estúdios da TV Menorá, em Cachoeira do Sul, e uma companhia bem especial, uma convidada especial, que é a Devane Silva, do Rio de Janeiro. A Devane andou alguns quilômetros de avião, de carro e está aqui. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente da experiência dela com o Senhor, que eu creio não ser pequena, Devane. Porque você falou um pouquinho sobre a experiência há mais de 10 anos atrás, nesse programa mesmo, no Quinta ao Vivo, mas hoje vamos renovar, vamos renovar as informações, vamos te apresentar para os irmãos, e vamos abrir o coração, né, Devane? Então, eu queria te perguntar, te dar uma boa tarde, Devane, e já te perguntar, né, como tu conheceu o Senhor, como é que foi o início da tua caminhada com o Senhor? Conta para a gente. Bom, boa tarde a todos, né? Bom, assim, a minha caminhada foi... Eu nasci em São Leopoldo, né? Nasci em São Leopoldo, e o Senhor, assim, Deus, teve muita misericórdia de mim, porque eu também vim de um lar de pais separados, com muito sofrimento. Fui uma adolescente, assim, muito aborrecente. Aborrecente, né? Porque sempre tem aquele filho... Nós éramos entre três irmãos, e cada um manifesta de uma forma, né? E eu fui a única filha, assim, né, e dois irmãos, que mais afetou a separação. Então, eu, na minha adolescência, até tentei tirar a minha vida, algumas vezes, né? Era uma... muito triste, uma pessoa muito triste mesmo, uma criança triste. Eu não tive infância, não tenho, assim, lembranças de muita... Assim, de infância, né? Porque eu senti muito, assim, eu queria que o meu pai estivesse junto. Então, aquilo, para mim, acabou, assim, né? E Jesus teve a misericórdia de 17 para 18 anos de me receber, né? Me entreguei para ele, ele, né? A gente sabe que... Hoje a gente sabe que nós somos escolhidos lá do ventre materno, né? E, assim, a minha mãe orava muito por mim. Muitas pessoas oravam, assim, né? Ela pedia porque eu fiquei muito rebelde, né? Eu brigava muito, eu chegava muito dentro de casa, assim, eu tinha uma amargura, uma revolta enorme. Então, eu brigava muito. E ela pedia, assim, para as irmãs da igreja que orassem por mim, tudo, né? E assim foi. E tinha uma pessoa, né? Uma senhora que... Sempre tem alguém, né? Que marca, né? Porque a gente sabe que, na vida da igreja, hoje a gente sabe, assim, que tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Hoje tu está aqui porque Jesus te escolheu, mas Deus levanta pessoas para te ajudar. Com certeza. E essa pessoa foi uma que... Ela estava sempre atrás de mim. Devone, quando que tu vai entregar a tua vida para Jesus? Quando que tu vai entregar? A salvação é individual, tu precisa. E ela era aquelas mulheres de oração, sabe? Que meia-noite ela ficava orando, ela pegava o nome ali e ficava orando, clamando, sabe? E daí a minha mãe falou para ela o que eu disse para a minha mãe. Mãe, eu não consigo. Eu não conhecia ainda a oração do novo nascimento. Não consigo, assim, convidar Jesus para entrar para o meu coração. Eu tinha um temor. Eu sabia que existia um Deus. Eu sabia que tinha algo diferente. Tinha um ser. Só que eu não conseguia. E a minha mãe falou para ela. Olha, ela disse que não consegue. Ela disse, pode deixar que eu vou dobrar as orações. E ela começou a dobrar. E na mesma semana que ela dobrou as orações, foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. E foi interessante que a oração, Grazi, é algo, assim, poderoso. Porque tu ainda pode não estar vivendo na vida da igreja, mas tu sente quando tem pessoas orando por ti. Porque tu começa, assim, Deus começa a tirar toda a vontade do mundo. É uma coisa muito estranha, assim, no mundo espiritual. E que eu sentia. E como adolescente, às vezes eu ia a alguma festinha. E eu lembro que eu comecei a me sentir, assim, fora do... Parecia que eu não era mais daquele mundo. Um peixe fora do aquário. Isso. E não tinha ainda entregado a minha vida para Jesus. E os meus amigos falavam para mim, Devânia, parece que tu é uma crente, porque tu está tão estranha, né? Eu não tinha mais vontade. Mas era de tanta oração. Que eu sentia, assim, mas eu não tinha essa realidade, né? Espiritual, né? Espiritual. Espiritual. E eu sei que tinha pessoas orando, né? Tanto depois que eu entrei, assim, para a vida da igreja, as pessoas que me encontravam falavam, Ah, tua mãe pediu para orar por ti. E elas vinham contar para mim, né? Que oravam por mim, sabe? Então, tu vê quanto é importante hoje, né? Tu orar por uma pessoa. Tu não desistir daquela pessoa. Então, eu sou um fato, uma realidade na minha vida. Eu sou um testemunho disso, sabe? Que foi por meio de oração, né? Que era uma batalha, né? E na época, a minha mãe, antes de vir para Cristo, ela também não tinha realidade. Então, ela me levava, assim, nessas benzideiras. Criança, entende? Então, quanto mais ela me levava, mais revoltada eu ficava. Mais rebelde eu ficava. Sim, porque tu já era uma escolhida do Senhor. Tu já tinha um chamado, um propósito a cumprir. Sim. Eu já tinha um chamado, né? É, tu sabe que tem aquela palavra que fala, né, Devane? Muito pode a súplica de um justo, né? Então, assim, quantas mensagens eu já ouvi, né? Através do Ministério da Palavra, em que pessoas, como tu acabou de dizer, são levantadas, e a gente nem sabe quem elas são. Sim. Mas elas estão ali. Elas estão ali vigiando e orando, né? A gente não sabe o horário, a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que se trava nos ares, nos ares só, dentro da gente, e nos ares, uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, né, está acontecendo. E são levantados anjos, como tu acabou de dizer, que vão orar, interceder a nosso favor. Nosso favor. Por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós, antes do ventre materno, tu, eu, e todos que estão nos escutando, tinham um chamado, éramos escolhidos, e faltava, no mundo espiritual, uma oração, uma intercessão, para que esse fato, a tua entrega para Jesus, a minha entrega para Jesus, e a tua entrega para Jesus, acontecesse. Acontecesse, é. Então, realmente, assim, é maravilhoso. E sempre que eu ouvi que essa obra é uma obra de mistério, é algo que me, vamos dizer assim, me encanta. Porque é de mistério, sim. É de mistério. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que, e isso eu sinto, assim, muito forte no meu coração, Devane, porque também tive muitas experiências no Senhor, já, e eu sempre tive forte no meu coração, só confia no Senhor. Que essa obra é uma obra de mistério, confia. que quando tu vê, ele vai te colocando no caminho, ele vai te colocando pessoas no caminho. Isso. Assim como colocou para ti, assim como colocou para mim, colocou para os irmãos, e para você que está nos ouvindo, que pode não acreditar nisso que eu e a Devane estamos falando. Essa obra é uma obra de mistério, né? E muito se movimenta, praticamente, eu acho que tudo se movimenta através do clamor, da oração e da intercessão. Isso. Há pouco tempo, uma mensagem falou sobre isso. Nós temos tanta programação, ela é tão rica, que a gente não lembra onde ouviu, mas ouviu, né? Acredito que pode ter sido num micro regional, né? Tu está aclamando? Tu está orando? Tu está pedindo? Porque o Senhor te ouve? É, com certeza. Então, glória a Deus, Devane, que aquela pessoa, aquele anjo que foi levantado para orar por ti, foi ouvida pelo Senhor. E é por isso que hoje tu está aqui. É, isso mesmo. Mas nós vamos seguir falando muito mais sobre isso no segundo bloco. Fica aí conosco. Quinta ao vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho